Há mais de quatro meses, o bairro Morada Nova, localizado na zona sul da capital, vem sofrendo com a constante falta d'água. Escolas de tempo integral são as mais afetadas com isso. Essa diretora escolar explica que adaptou a escola para converter a situação. Todos nós sabemos do grande problema que a GESPISA enfrenta hoje no seu cotidiano. Nós sabemos que essa questão da falta d'água não é só aqui no Centro João Henrique, não é só no bairro Morada Nova. Ela é bem geral. E aí a gente, tendo em vista a dificuldade que aqui na zona sul, que aqui no Morada Nova era maior, a gente pensou em como fazer para reaproveitar, em como fazer para diminuir essa escassez, em como fazer parcerias dentro da própria GESPISA, para a gente poder ter essa água aqui na escola. E agora a gente resolveu, inclusive, colocar uma caixa d'água no chão, tendo em vista que essa água faltava diariamente aqui na escola. Às vezes só chega de madrugada, três horas. E a gente que trabalha numa escola de tempo integral, que é o dia todo, ela chega três horas, cinco horas da manhã já não tem mais água, nós ficamos com um problema seríssimo dentro da escola. Este foi o principal motivo que levou a todos os funcionários e alunos do Centro João Henrique a enfatizar a preservação da água em uma feira de conscientização. Através de apresentações teatrais, os alunos retrataram o passado, presente e futuro da humanidade em relação à utilização e valorização da água. Como está uma grande crise no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente está focando no desperdício e como é importante preservar, consumir menos e estamos demonstrando como é que ela era no passado, como é que ela está no presente e como ela vai ficar se essa crise continuar, como é que ela vai ficar no futuro. O foco principal do nosso trabalho é mostrar o planeta sem água. A gente quer alertar a população antes que isso aconteça. O secretário de governo Merlon Qsolano acompanhou a exposição e apresentação dos trabalhos e ressaltou a iniciativa da escola. Agora mesmo nós estamos enfrentando um período já de seis anos de seca. A água é um bem escasso já em diversas regiões do planeta e do estado do Piauí. Com o crescimento das cidades, a poluição e a contaminação dos mananciais aumenta, o que demanda mais cuidado na preservação e também mais rigor no tratamento da água que é destinada para o consumo humano. Então é muito bom ver uma escola trazer para dentro e para a discussão dos seus alunos, dos seus professores e funcionários, temas que tenham esta atualidade.